Hooray! A máquina de batalha nada mais é que um robô controlado pelo mestre construtor. Você deve reconstruir a máquina de batalha que já se encontra na sua vila desde o início do jogo. Porém, ela está danificada devido a uma tentativa frustrada de carregar o maior martelo do reino. A máquina de batalha é desbloqueada na casa do construtor de nível 5 e hoje conta com apenas 5 níveis de atualização. Ao chegar no quinto nível da máquina de batalha, é desbloqueado a habilidade do herói, o martelo elétrico. Esta habilidade lembra muito o martelo Mjolnir, que é a arma mística utilizada pelo personagem Thor da Marvel Comics. A habilidade invoca um relâmpago que recupera um pouco mais de 30% da vida total do herói. Além disso, durante a sua ação, o dano do ataque é dobrado. Isso mesmo, dobrado. A habilidade também é regenerada a cada 14 segundos, desde que a máquina de batalha esteja viva para poder utilizá-la novamente. Isso dá várias e várias possibilidades para os ataques. Então é isso, meus amigos. Essas são as informações do novo herói do Clash of Clans. Lembrando para vocês que já existem informações que na base do construtor, a casa do construtor vai até o nível 5 e o herói vai até o nível 30. Ou seja, ele já é muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele vai ser muito melhor daqui para frente com as novas atualizações do Clash of Clans. É isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui! E é isso aí, meus amigos. E é isso aí, meus amigos. E é isso aí, meus amigos. E é isso aí, meus amigos.